Oi, crianças! Eu sou a Tia Adri e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rim. Você sabia que o nosso rim, ele é um órgão que possui um formato que lembra um feijão e ele é responsável por formar o nosso xixi. Ele é muito importante porque ele filtra toda a água que a gente bebe, todo o suco, todo o leitinho que a gente bebe no café da manhã, no lanche, durante todo o nosso dia. Aqui, todos nós temos dois rins. Um fica do lado direito e um fica do lado esquerdo. Aqui no nosso homenzinho, você vai ver que ele está de costa, por quê? O nosso rim fica nas nossas costas e aqui, nessa altura aqui, fica o nosso rim. responsável por fazer todo esse trabalho. E é muito importante que a gente cuide dos nossos rins. Bebendo bastante água, comendo pouco doce, comer pouquinho sal, evitando de tomar aqueles sucos comprados no mercado, né? E fazer atividade física, falar para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó que não pode fumar. Para poder preservar a saúde dos rins. Legal? Então, é isso aí, galerinha. Até a próxima. Beijos!